E aí tá aqui a caixariazinha aqui, ó, pra nós tá enchendo agora de concreto. E aí como é que tá ficando aí, ó. É a cinta aqui pra fazer a laizinha em cima, depois dá continuidade aí, ó. É o serventezão cacaí, renda massa ali, ó. É o açudezão aí, ó. É a pontaçãozinha ali, tá o brito. O patrão, o patrão tá bem embaixo aí da obra. É o pililinho, o pililinho da. Eu já tenho a coluna. É a massa aí de fora, ó, e a coluna lá. Aubito, aubito. Foda. Foda-se. 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 Foda-se aí, ó, má. Foda-se. mas que... aqui a laje, a cintazinha aqui pra depois tá fazendo a lágrima em cima, ó, confecinho aí, cacazão ali fazendo a massa, cervejão ali, ó, aqui a bitola, a bitola, ó, só olhar pro rio aí, aí, a bitola, hein, ó, aqui a cintazinha, como é que tá ficando aí, ó, as colundas caem com esse bracinho aí, fazendo aqui a cinta, pra fazer a laje, a massa, tipo o dono da obra aí, ó, e o bretão aí, ó, finalizando aqui a cintazinha aí, ó, lembra que esses madeirizinhos aqui que tinha aqui disponível, pra ver como é que tá ficando aí, ó, ó, tá tudo finalizado, falta só essa, essa colunazinha aqui que nós tá ficando pra terminar hoje, né, a gente termina ela aqui, só encher ela aqui, ó, ficando aqui onde vai sair a, a águazinha aí pro chiqueiro aí, vai fazer um, uma saídinha pro água do chiqueiro, isso aqui é onde vai abastecer a caixa, esse canzinho, ele sai lá embaixo, entra lá embaixo, sai aqui em cima aí, nós vamos aí, a cintazinha aí, ó, é o bretão aí, é o bretão aí, terminamos agora a cinta, aí galera, trabalhozão aí, e aí